pelo seu trabalho, pela sua organização, ao pessoal do circo operário e dizer que a nossa passagem aqui é uma alegria muito grande pra nós temos amanhã uma apresentação lá no Acari aqui, como nós dissemos, é uma passagem a gente achou que o bem liga pro Geraldo, pra ele promover esse encontro da viola com o povo, da cultura com o povo e a gente fica muito feliz com isso registrar aqui as presas, essa lente geral está promovendo os poetas Chico Mota e Cis Nascimento conhecidos demais, vocês todos, amigos e companheiros nossos tem mais? Lúcio Alves, tem mais? bom, poeta tem ainda Ademar Ademar Maceda que veio exclusivamente de Natal assistir a essa cantoria, né? e a gente vai começar pedindo a Deus que seja uma noitada feliz porque não depende de nós, depende de Deus e do nosso merecimento vamos trabalhar, obrigado por terem vindo amém 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 todo amém amém amén amém amém Amém. Viajei o dia todo, o meu infarto é graúdo, se a minha voz não falhar no grave nem no agudo, vou dizer a Jesus Cristo muito obrigado por tudo. Eu vim do chão de castudo, você do chão de alemão, quase trezentos quilômetros, longe da deia do mar, eu vou pedir resistência e coragem pra trabalhar. Eu vivo só de cantar e as viagens não detesto, mas de tanto viajar meu corpo só dá um resto. Pra outras coisas eu não sirvo, mas pra cantar ainda presto. Com tudo eu me manifesto, confiando em Deus divino, que eu nasci pra ser cigano, andarinho e peregrino, voltejando as curvas longas da estrada do destino. Meu poeta se virino, já não faço o que eu fazia, carro com cinquenta anos, que anda em toda rodovia, deve ter algumas peças que não tem mais garantia. Eu sinto que a energia também um pouco devola, o espinhaço doendo como quem quebra uma bola, posso não prestar pra cama agora e tô bom de viola. Pra cantiga de viola e pra dançar desse festim, para ter inspiração e para o baião não ser ruim, sei que depende de Deus, dessa plateia e de mim. Vivo de fazer festim, cortado este sermão, que eu só faço um paradeiro de viver da profissão, quando a matéria descer entre as travas do caixão. Nessa nossa profissão eu já sei o que acontece, todo mundo se aposenta pelo INSS, cantador só se aposenta depois que a morte aparece. Nunca fiz MPS, nunca fiz MPS, nunca paguei fumo rural, empregado de ninguém, eu não fui na capital e só vou parar de uma vez após o meu funeral. A morte faz tanto mal no tempo que ela aparece, carrega qualquer pessoa, quando sobe ou quando desce, mas quando leva um poeta a sepultura estremece. Você sabe o que acontece, tristeza, turmenta e dores, o ano noventa e sete tá trazendo dissabores, fui contar com o nascimento, já fui uns dez cantadores. Leva a morte, agricultores, homem que vive de planta, leva o rico e leva o pobre, que a morte segue e me espanta, e não sei como Deus consente, a morte mata quem canta. Calou a morte, garganta, tinha limpeu no azul, havia óbilon e pato e suarou tiratul, e agora foi amistado o pássaro de garuaru. Tanto pra mim ou pra tu, sei que a morte é muito ruim Vamos esquecer esse assunto hoje no nosso festim Que é para essa desgraça nunca se lembrar de mim Zé Gonçalves teve fim e quero bem que tu some Já partiu nosso citronio, já partiu Delmiro Gomes Partiu Manuel Vazios, vamos só lembrar seus nomes Nós perdemos tantos nomes, Bandeira José Gaspar Manel Chudo tão famoso do município Pilar E não vou falar de uma coisa que eu não queria falar Solane a vida é chorar, falta de simião Deixou tristeza, raimundo, atípico, as éias vão Que a vida é desse jeito, não há outra solução O nosso antigo azulão, o sertão vive lembrando Bem te vi outro famoso, na morte te eu estou falando Quando ela me aparecer, meu público fica chorando Não vou impressionando que ninguém pode evitar O jeito que tem na hora, pois é só se conformar E é feliz da criatura pra ela se preparar Eu vim com você cantar, vim fazer esse conjunto Não quero falar de morte, de poeta ou de defunto Que eu tenho medo de alma, vamos deixar esse assunto Toda hora tem defunto, todo dia morre gente Preto, branco, velho e novo, morre adulto e inocente Vem do berço, vai pra cova, ninguém vim com o Brasil Fala aí morte de gente, esse assunto dá-me abalo Quando eu sei dessa notícia, apenas no nome falo Faço uma prece pra alma, entrego a Deus e me calo Também com tristeza falo, não fico nem satisfeito Sinto remorso na alma, pré-ocupação no peito Não adianta fugir de coisa que não tem medo Eu canto o homem do eito, o camponês que sofreu Canto a vida do político, que subiu e que venceu Só não vou falar no nome de gente que já morreu Sempre isso aconteceu, que esse golpe é profundo Vai o pobre, vai o rico, trabalha no vagabundo Que a morte é e a semente desde o primeiro sul Tem tanto assunto no mundo pra campurinha ser bela Se eu for falar em defunto, em cemitério e em vela Essa nossa cantoria vira uma cintinela Se tem muita coisa dela, tem assunto fraco e forte Mas é uma reta certa que a vida é como o transporte Que o homem parte do berço pra encontrar um amor O nosso destino é forte pra quem cantou, pra quem grita Pra que eu recebo do público essa importante visita Para quem lembra da morte, se a vida é tão bonita Eu sei que a vida é bonita, que a vida nasce da luz Cada um tem o direito de levar nos ombra cruz E é feliz quem se conforma da maneira de Jesus Ferreira eu falo de luz, de inveja e de rio cheio Falo até nessa plateia em todo mundo que veio Mas quem me vê canta ruim, coloque a morte no meio Mas pra tudo existe um freio, eu posso lhe avisar Que a morte ficou pra vida, um dia já carregado Quem tá falando sou eu, não posso você falar Mas nisso eu não quero entrar, vamos mudar de roteiro Apesar de você ser hoje um grande violeiro Mas acho que o seu destino nasceu para ser correio Obrigada Música Música Obrigada. 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 Você foi o campeão e lhe ajudei nessa jornada Que eu só ganho merecendo quando a comissão se agrada Pra não sujar minhas mãos com taça mal arranjada A batalha foi pesada para estilo velho e novo Aqui é mais diferente, você promove, eu promovo Que lá nós cantamos presos, aqui se canta promô Eu gosto do troféu novo quando o meu repente arrasa Pra não ter decepção que o julgamento me atrasa Que é pra não sentir remorso com as taças que eu tenho em casa Uma coisa me atrasa, sabe, você sei o erro É quando eu ganho o troféu que o jurado me deu Fica a plateia gritando, ganhou mas não mereceu Tanta gente que perdeu e que merecia ganhar Pois se for dessa maneira acho melhor recusar E mesmo ficar colocado no derradeiro lugar Também gosto de ganhar e se eu perder não me assusto Se eu nasci pra ser poeta e repentista robusto Que é melhor o sexto certo do que o primeiro Tem comissão que faz susto, que julga sem ter razão Ou mesmo é ganhar na palma sentindo a grande ovação Que o peridito do povo é a melhor comissão Uma classificação que o homem não merecia Eu mesmo sinto tristeza em vez de ter alegria E merecimento é roubo e sendo roubo é covalinho Eu que já fiz mais de um dia em congresso combater Que o julgado é dessa forma pra subir ou pra descer Também comigo acontece de ganhar sem merecer Quando eu posso receber o troféu do Assembleia Que o povo combinatou, que eu ganhei com boa ideia Que eu saio e vai já comigo, com Deus o povo e plateia No meio dessa plateia eu vejo até mar a final Que quase brigava um dia no meio do festival Por que me roubaram o título na noitada de Natal A Tema Nói Natal é um poeta escritor É um grande apologista, também um bom glosador Conhece de perto tudo na luta do cantador Qualquer festival que eu for, posso agradar sem talvez Por exemplo, neste ano eu fui quatro e ganhei três E fiquei muito satisfeito com tudo que Deus me fez Se tiver um todo mês, eu já te garanto ir Pega na minha viola, cantar no palco e subir O lugar não me interessa, o bonito é competir Eu gosto mesmo de ir trabalhar pra cantar bem Mas onde tem a vitória, a derrota também vem Porque quem está na cela vai pra garupa também Sei que você falou bem, porque conhece o destroço Que a profissão quando joga por dentro de um calabouço Um dia se come a carne, no outro se olha Entre janta e entre almoço eu não deixo a refeição Eu fosse pra agradar que essa é minha obrigação Que eu agradando o meu povo não olho pra comissão Quem entra em competição sabe disso, meu parceiro É como quem vai pra guerra com fuzil ou granadeiro Pode trazer a vitória, mas pode morrer Quando eu for o derradeiro também não vou reclamar Porque somos uma equipe que trabalha pra agradar E quando a seleção é boa qualquer um pode ganhar O bonito é enfrentar um festival de repente Não me importa por lutar, cantar, vencer e ir à frente Que as feras quando são bravas, uma sei que é mais valer Cantando tem muita gente se esforçando, canta bem Tem noite que me aperreio, busco o resto ele não vem Que a noite de Zé Limeira qualquer repentista tem Sei que todo mundo tem a hora do aterreio Tem noite que a polícia não quer fazer um mistério E quem canta fica afogado nas águas do rio Na inspiração que veio, qualquer hora eu me apresento Você veja que Pelé quer um monstro e um talento Eu vim passar de semana, lutar sem fazer um tento Isso é todo movimento, você tem essa certeza Tem o dia da vitória, tem a noite da fraqueza Que o destino é entregue ao jogo da natureza O Lampião com certeza tem a ideia muito crua Assombrava todo mundo, sua fama continua Quis invadir Mossoró, mas voltou do meio da rua Eu sei que a sorte é crua, tem o dia do engano Tem hora que o valentão te mata, outro faz plano Mas quando puxa o gatilho, a bala engancha no cano Veja que o americano faz a maior propaganda Diz que conhece de tudo e que pra todo canto anda Mas só vai até a lua, que pra cima é Deus quem manda A Rússia fez propaganda, por lá não pode chegar Subiu o americano, então tentando entrar Praçar no solo, me marque, mas é perdido tentar Eu não vou me pabular, que a todo mundo acompanho Só sei que sou repentista, sou poeta e não tacanho Eu deixo que o povo julgue, que eu já sei do meu tamanho Eu não digo o meu tamanho, nem vou fazer propaganda Respeito muito o colega que canta da minha banda A noite Deus é quem faz e o verso o mundo é quem manda Eu canto pra qualquer banda e meu gênio não saca a brunha Que o cantador que é esperto dá o voto e esconde a unha E quando a mecha é perfeita eu sei botar qualquer filha Sem precisar, Catarunha, de Barcelona ou de Madrid Você deve cantar as coisas da região que eu nasci Você da mesma maneira, você é um filho da minha Vi um festival aqui e canto é muito satisfeito Se acaso tiver silêncio, vou cantar do mesmo jeito Quer parar, não deixe a mão, chama o nome que eu deixei feito Também fiquei satisfeito como quem dorme na rede No poço da poesia, subi, matei minha sede Provei que sou bom no palco e provo no pé da parede Você que matou a sede de quem tinha procurado Só vinte e cinco minutos, trabalhou, foi inspirado Porém no pé da parede o rojão é mais pesado Lá eu cantei inspirado com você que é um gigante Foi vinte e cinco minutos, aqui é interessante Começou-se a nove e meia, para de doze e meia Eu não sei se é Volta é o nome da frase ou da pessoa que manda o morte Não concordo com nada do que disse, mas defendo o direito de dizer Certo, francês 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 Certo, francês